Unhas lindas e bem feitas. A Patrícia não abre mão delas impecáveis, por isso recebe a Dani em casa, pelo menos uma vez por mês, para não perder tempo indo ao salão. Traz praticidade, né? Para quem não pode sair de casa ou é muito atarefado e quer marcar com ela, para ser a domicílio, como ela vem em casa é muito prático. E as unhas sempre lindas. Isso, sempre lindas. O número de mulheres que trabalham por conta própria cresceu 38,8% aqui no Ceará nos últimos 10 anos, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora já são cerca de 400 mil mulheres cearenses empreendendo, mas a maior parte delas está na informalidade. Legalizar o próprio negócio é fundamental e tem uma série de benefícios. Quando a gente fala, por exemplo, de prestar serviços para outras empresas, é necessário a emissão de nota fiscal. Você não consegue emitir nota fiscal como pessoa física. Tem também a questão da cobertura previdenciária. Hoje a pessoa está bem de saúde, não precisa. Mas no decorrer da idade, pode ser que ela precise de alguma aposentadoria, de um auxílio maternidade ou auxílio doença. Então aí a formalização chega realmente como principal benefício, seja para aumentar o mercado dessa empreendedora, seja para poder garantir a manutenção do seu direito previdenciário. No caso da Dani, foi com muita força de vontade que ela abriu o próprio negócio. Antes ela era pedagoga e trabalhou por quase 20 anos de carteira assinada numa escola. Foi então que ela resolveu mudar de carreira e virar neodesigner, ou seja, designer de unhas, atendendo em domicílio. Sempre digo que eu vim de uma família empreendedora. Meu pai é empreendedor, minhas irmãs gostam de empreender e parece ser algo mais que está no sangue da pessoa mesmo, sabe? É algo que você quando quer realizar, porque é desafiador. Eu sei que é desafiador, não é fácil, é dia por dia, você tem que correr atrás, não tem nada fixo, você tem que fazer o seu. Esse é mais um trabalho minucioso da microempreendedora individual. A Dani Vieira faz parte de um grupo que tem mais de 670 mil cearenses que tem MEIs ou CNPJs ativos. Desse grupo, quase 600 mil são micro ou pequenos empresários. Isso, empreender mudou a vida dela e de muitos outros cearenses, além de ser extremamente importante para a nossa economia. Empreender requer coragem e conhecimento. É preciso saber fazer ou vender algo, mas é preciso também saber gerir a sua empresa. E é aí que entra a formalização, que de tão simples você pode fazer sozinho. Mas se preferir, faz como a Dani, procura o SEBRAE, formaliza o MEI, o microempreendedor individual e muda a sua história. Busque saber qual é o seu dom, porque eu acredito que nós todos temos um dom, nós todos no geral, né? Nós temos um dom, seja ele qual for, ou alguma área que você tenha um bom conhecimento e invista. Comece do zero, comece como você está, comece com o que você tem e não tenha medo, porque se você tiver medo, você não faz.